Maestro Pechum, há quantos anos se baila Kizomba na Europa? Falar de bailar Kizomba na Europa, só falar de Kizomba de escola. Tem duas divisões. A escola começou por aí há quase 15 anos. Como competição na Europa, ainda antes de existir o África da Sar, houve vários concursos. Mas assim é para festivais, começou depois do primeiro África da Sar. Então vamos ver que temos 15 anos que tem estado a levar a Kizomba como escola. E depois temos como competição, invadindo os outros cantos do mundo, 5 ou 6 anos que alteram a produção do África da Sar. E acredito que daqui a mais tempo a Kizomba provavelmente sofrerá mais alterações. Irá chegar a cantos onde ainda não chegou. O mundo é que está saindo muita população, muita gente. Há de se dar. E claro, com informações completamente diferentes a algumas. E aqui eu deixo o meu conselho aos Kizomba deiros. Todos os Kizomba deiros. Aprendam. Que é para termos uma Kizomba saudável. Aprendam para pensar. E mesmo que seja um bom professor, um bom veterinário, tenha a humildade de aprender como pensar. Só assim é Kizomba vai ser bom. E feeling, pensar, o sentimento. Como eu digo sempre, pensar, sentir. Para dançar um novo Kizomba como poesinha. Fica em minhas palavras. Isto é KizombaFeeling.com. Uma entrevista mais para saber um pouco mais da Kizomba. Estamos com o mestre Pechu. E mestre, queremos perguntar-te. Que é a Kizomba? Para saber o que é a Kizomba, Nós temos que estudar uma cultura completa. Porque é impossível dizer agora o que é o Kizomba. Posso dizer por pequenas palavras. Em Kizomba nós conseguimos definir e dividir. A palavra, que é o nome. E só significado da origem lingüística. Depois podemos pegar a Kizomba e falar dividido. Música e dança. São três conceitos completamente diferentes. Século XVI. Depois do século XX. Século XXI. Kizomba. I-zomba. Kizomba. Tudo isso, vamos falar com os sitios de divertimento dos escravos. Os sitios de divertimento dos angolanos. Língua. Língua. Banto. Que português. Que mundo. Precisamos aprender essa dinâmica. da forma de estar. Que é uma forma dos angolanos estar. Em festa. Bailando Kizomba. Bailando sempre. Bailando plena dos outros ritmos. É de uma forma. É de uma forma. É sempre a primeira resposta. Fica aqui a minha salvação. e o meu apreço. Pelo trabalho que o Kizomba Filink tem estado a fazer. E já vi que o Kizomba Filink tem a ideia de juntar os parceiros dos primeiros. de Espanha e não só. Com os dois projetos que tem. Fica aqui o meu agradecimento. Continuem assim como estão. Não percam a humildade. Se perterem a humildade, vão deixar de ser aquilo que são. Kizomba Filink. 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 Fica aqui o meu Kandami. Aqui o mundo. Meu abraço. Obrigado.